Olho no espelho e vejo em meu olhar Fica uma esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Dá vontade de gritar Olho na janela e vejo a lua Brilho das estrelas, vento a soprar Deus me diga por favor Como posso a encontrar? Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom lhe encontrar Doce como o mel da flor Foi tão bom lhe encontrar No banco da praça Mais sucesso ao vivo pra vocês Sou o velho sanfoneiro lá do pé da serra Só tem uma velha safona Que restou pra mim Minha casa já virou tapera Já não presta mais Fica esperando e a chuva não cai E a chuva não cai E a chuva não cai Meu Deus Meu Deus por que meu sertão Volta a tocar É assim que acaba a tristeza Que na minha terra Nasce o algodão e o gato berra Que a minha safona volta a tocar Vem mais uma Não falem o nome dela Não falem o nome dela perto de mim Não falem porque senão Tomei-me um ebro pelo falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversa do povo Somente eu sei a dor e a mágoa que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor da sua vida nos braços de outro Seria um ebro a mais No mundo a vagar Jamais pensaria em me criticar E estaria assim como eu Quase louco Música 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 Forró que só preta Se amanhecer o dia Se amanhecer o dia Senão não tem valor Amigo tocado Aumento fribiado E o bom dessa pressança De manhã é o puxichado Amigo tocado Aumento fribiado E o bom dessa pressança De manhã é o puxichado Puxa no ouvido De quem ama Quem não quer Quem é que não troça Quem não acha bom É no chote do sereno Que a gente gama E as meninas chamam Só que pra comer batom É no chote do sereno Que a gente gama E as meninas chamam Só que pra comer batom Pra comer batom É pra comer batom E as meninas tão chamando Pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom E a sanfona tá chamando Só que pra comer batom Música Música Ah, como eu preciso de você Viver assim não é viver Eu quero ter o teu amor Música Ah, eu não consigo nem dormir Viver assim é tão ruim Porque você me abandonou Música E quando perguntar Onde é que ela foi O que ela faz agora Tô vendo como estou Tô vendo como choro A solidão de noite me devora Em cada pensamento Relembro o momento De te abraçar Só me sinto feliz Quando estou sonhando Porque meu sonho É ver você voltar Música Ah, como eu preciso de você Viver assim não é viver Eu quero ter o seu amor Música Ah, eu não consigo nem dormir Viver assim é tão ruim Porque você me abandonou Música Um momento de prazer Você me prometeu E foi embora E foi embora Não sei qual é o dia Nem qual será a hora Que você vai me dar seu coração Voltar a realidade Voltar pra quem te ama Decididamente Pra nunca mais ouvir separação Música Um momento de prazer Um momento de prazer Você me prometeu E foi embora Não sei qual é o dia Nem qual será a hora Que você vai me dar seu coração Voltar a realidade Pra realidade Se fazer presente Voltar pra quem te ama Decididamente Pra nunca mais ouvir separação Música Ah, como eu preciso de você Viver assim não é viver Eu quero ter o seu amor Música Ah, eu não consigo nem dormir Viver assim é tão ruim Porque você me abandonou E quando perguntar Onde é que ela foi E o que ela faz agora Tô vendo como estou Tô vendo como choro A solidão de noite me devora Em cada pensamento Relembro o momento De te abraçar Só me sinto feliz Quando estou sonhando Porque meu sonho é ver você voltar Música